Olá pessoal, aqui mais uma vez, Gerson Anders, professor da disciplina palestra de física e eu vou agora apresentar uma quinta forma de você gravar uma videoaula para a disciplina de palestra de física, certo? Então vamos lá, essa quinta vez agora aqui é usando o OBS Studio. O OBS Studio é esse software esquisito aqui, essa visualização, né? que vocês estão enxergando, certo? Então como é que você vai fazer? Você vai digitar aqui no seu navegador isso aqui que eu selecionei, ó, obsproject.com barra pt-br e você vai clicar aqui no sistema operacional que você tem, né? No caso eu cliquei aqui no Windows. Quando eu cliquei aqui no Windows, ele vai abrir esse cara aqui, ó, essa tela e eu vou baixar o OBS Studio. Eu vou baixar, eu vou instalar o OBS, certo? Depois que eu tiver instalado um OBS, eu posso ler algumas coisas aqui para aprender a usar. Mas, se você não entende inglês e você quer usar apenas uma função básica, você pode vir aqui no YouTube e pesquisar vídeos como esse aqui, ó, Tutorial OBS Studio para Iniciantes. É um videozinho desse canal aqui, Labcom FMA, onde esse professor, ele explica em 20 minutos para você como fazer um vídeo usando o OBS, certo? Para que serve o OBS? Você pode apresentar coisas desse tipo aqui que eu estou falando, slide, enquanto você fala, sua câmera aparece no cantinho ou não, você que escolhe, certo? E você pode alternar aqui para o navegador, caso você queira mostrar uma simulação, caso você queira, se você tiver um tablet ou uma mesa digitalizadora, você pode resolver um exercício, né? Então, é assim que você faz, ok? O restante é a mesma dica que eu já dei sobre a questão dos slides, como é que tem que ser, parte didática, ok? Então, é isso, pessoal. Até logo.